O empresário russo, Roman Abramovich, vai vender o Chelsea após pressão para deixar o clube. Ele disse que o valor da negociação será destinado às vítimas da guerra. Abramovich já havia anunciado o afastamento do clube na semana passada. Parlamentares do Reino Unido já faziam pressão para que oligarcas russos deixassem as suas funções no país. Qual o apoio que Vladimir Putin recebe desses bilionários russos? Onde que eles acumularam essa fortuna? Quem vai responder para a gente é o Heródoto Barbeiro. E aí, Heródoto, qual é a história desses ricaços russos? Camila, por que a gente está chamando esses caras de oligarca? Eu que te pergunto. Poxa, uma boa pergunta. Quando tu fala, 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 oligarca. O que é oligarquia? Oligarquia é o governo de poucos. Então, se eles são oligarcas, significa que esses caras estão governando a Rússia. Na verdade, oligarca é um termo, vamos dizer, usado para os bilionários russos. Tem bilionário na China, tem bilionário na Rússia, tem bilionário na Rússia, tem bilionário em todo lado. Só que os da Rússia são chamados de oligarcas, que é uma coisa curiosa. E esses caras têm interesse? Tem. O governo russo está defendendo os interesses? Eles estão. Não esqueça o seguinte, a gente fala, a Rússia exporta gás, exporta petróleo? Não é o governo russo, não. Não é estatal russo, ela não existe mais. São empresas privadas desses multibilionários. Ele está a serviço desses multibilionários. Você vai dizer, mas a pressão de multibilionário pode levar um país a uma guerra? Mas pode. E eu tenho exemplo aí na história. Na própria história dos Estados Unidos, todo mundo já ouviu falar aí de um bilionário chamado William Hurst, que era dono de uma grande cadeia de jornais dos Estados Unidos. Foi ele que fez com que os Estados Unidos atacassem a Espanha para tomar Cuba. E aí começou essa amizade de Cuba com os Estados Unidos até hoje. Então, é esse grupo aí chamado de bilionários. Eles estão atrás, então, desses interesses todos. E o Putin representa essa turma. Eu acho o seguinte, os caras que fundaram a antiga União Soviética, que eram comunistas, o Lenin, o Trotsky, o Stalin, esses caras que estavam dando volta na tumba. Eles fizeram uma revolução lá exatamente para tomar a grana dos bilionários e distribuir para o povo. Pois é, acaba a União Soviética, esses caras tomaram tudo para eles, criaram gigantescas empresas e o Estado russo está brigando para defender o interesse dessa turma aí. Agora, vem esse cidadão aí, Romão, dizer que vai, 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 esse cidadão aí, vai vender para dar o dinheiro, pelo amor de Deus. Se arrumar um assessor de imprensa, é melhor. Pois é. E é bom imaginar quais serão os próximos passos das sanções, porque ontem o Joe Biden, no discurso dele, direcionou justamente esses oligarcas. Pressionar, né, já há pressão no Reino Unido, em cima desses oligarcas russos, que tem negócio em todo o mundo, mas, obviamente, tem uma ligação muito forte ao Kremlin, né, Herod? Vamos ver se eles vão conseguir, de fato, pressionar essa casta da sociedade russa, né? É só uma coisinha. Os espaços aéreos estão fechados também para os jatinhos particulares dessa turma aí. Porque esses caras não pegam avião para ir na caça e ir econômica, não. Eles têm os seus próprios jatinhos, são bilionários. E os aviões deles também não podem trafegar mais pela Europa. Sei não, acho que eles vão ter que ir a pé. E jatinho, bondade sua, né? Porque eu lembro uma vez que o Romão... É gigantesco. Que o Romão Abramovitch passou o Réveillon aqui no Brasil, só que ele veio com um iate, que também, é... Falar iate é uma sacanagem. Era praticamente duas vezes do Titanic. Era algo que tinha... Era impressionante. Há ele ponto dentro do avião. Cabia outro navio dentro do navio. Era coisa que você não consegue imaginar. Como pode alguém ter tanto dinheiro? Ah, mas o Abramovitch está bonzinho, né, Heródoto? Agora ele resolveu... O Abramovitch está bonzinho agora, né? Agora com as sanções russas todas e tal, ele resolveu ficar bonzinho. Disse até que não ia cobrar todos os empréstimos que ele fez, que ele estava afim de colocar à venda para realmente ajudar as pessoas. Agora, Cabrinha, sabe por que eu acho que ele veio para o Brasil? Sabe a nacionalidade dele ou não? Não. Português. Ele tem várias nacionalidades. Uma delas... Ele é de nacionalidade portuguesa. Provavelmente deve falar, por exemplo, português aqui, brasileiro, veio para o Carnaval, sei lá. A gente descobre cada coisa nesse mundo, hein? Pois é. Cada coisa. Quem diria, né? Heródoto, bom, vamos ver como é que vai ser a vida dos milionários russos e o andar da carruagem aí desses oligarcas. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jornal da Record News com o oligarca do Jornal da Record News, Heródoto Barbeiro. Daqui a pouco. Amanhã, quer dizer. O andar dos jatinhos, né? Não das carruagens. Quem comanda aqui tudo? Até amanhã. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, galera.